Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a base líquida de óleo usado. Olha que linda, que transparente, tá muito fino, eu deixo assim. Mas você pode engrossar depois com algum sal ou espessante, ou tensoativo. Isso não importa, é importante a qualidade, a transparência, sem nenhum cheiro. Pode fazer o produto que você quiser, que não vai dar cheiro de ranço nas coisas. Super qualidade por ser de óleo usado, espuma de dar inveja. Vamos lá? Já separei o óleo usado, óleo usado de fritura normal, álcool, vou usar o 92. Não pode ser esse fosco com a gordura saturada, só transparente como esse que eu vou usar. Eu deixo de cantar e separo. Se você já gosta de saboaria, curte agora! E vamos então dissolver 100 gramas de bicarbonato em 2 litros de água normal. Mexe bastante até ficar bem dissolvido. Alguns ficam restinho no fundo, não tem problema, porque será usado no meio da massa. 150 ml de água sanitária, dá normal. Deixe aí o galão grande, já com 7 litros de água, temperatura ambiente. Meu ambiente tá frio, tá? Então, primeiro eu meço 1 litro e 200, como a jarra vai na capacidade máxima, e depois mais 300 ml. Se você gosta de saboaria caseira, artesanal, se inscreva no canal e não esquece de ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo. Aqui temos sempre novidades. A saboaria é 10. Puxo bem com a colher, o ideal é a de silicone para fazer isso, para não ficar nenhum restinho na minha jarra, antes de começar. Já medi também 400 ml de álcool. Pode ser o álcool 70 de boa qualidade, o meu é o 92, mas dá certíssimo com 70 também. Eu estou começando com óleo frio e vou usar a lixívia quente. Ideal, eu gosto mais, é de esquentar o óleo primeiro até 70 graus, mas dessa vez vou mostrar que também pode dar certo assim. Então, a lixívia serão 300 gramas de soda, 96, 99%, dissolvida em 450 ml de água. Eu não vou esperar ela ficar transparente hoje. Outra coisa, a medida que eu estou usando é cerca de 200 grama por litro de óleo, tá bom? Então, para líquido sempre precisa um pouquinho a mais. Observe a temperatura, 90 graus, e é assim que eu vou usar. Claro, esperei um minutinho só, peguei o termômetro, já baixou para 85, 84. Tá quente? Não pode jogar de uma vez, é lógico. Você vai jogando perto da colher e mexendo. Quando você faz isso, você não corre risco. Sempre desse jeito, gotinha, próxima colher e mexe. Ou nos cantinhos da bacia também. Então, vou misturando aos poucos e observa que o óleo já vai mudando o aspecto, a cor. Ele já vai saponificando, mesmo eu não tendo terminado de adicionar toda a soda derretida. Então, mexe desse jeitinho. Aqui não está acelerado, não. Essa parte eu não acelero, porque é muito importante observar as mudanças do nosso sabão líquido. Já ficou todo transparente, Coca-Cola, escuro, é o ponto de que está dando tudo certo. Até as nuvens em cima. Então, e subiu um pouquinho a temperatura, para 50. Lembre-se que o óleo não tinha temperatura nenhuma e ainda esfria com o álcool, quando você adiciona o álcool. Vou mexendo devagar, porque virou uma pelota só no meio, está esquentando, mas você continua mexendo tranquilamente. Mesmo com óleo frio, isso acontece, porque é uma reação exotérmica, quente. Já subiu, ó, 60 graus. Isso com óleo frio, porque eu usei a soda quente. Quando a gente usa a soda quente, pode subir se o óleo estiver quente também. O ideal é que os dois estejam em temperatura mais menos, de 50 a 70 graus no máximo. Tô dando essa dica para quem quer fazer com óleo quente, óleo morno, né? Então, mexe com cuidado, com carinho, que vai dando tudo certo. Já tá juntando a parte líquida com aquela pelota que formou no meio, você continua mexendo. Mexe até formar uma pasta no ponto de um pão, quando você está amassando antes de enrolar. Vai ficando uma massa bem gostosa de mexer. Eu adoro mexer sabão. Pra quem gosta, é uma verdadeira terapia. Demora, dói os braços? Pra mim sim, pra muitos também, mas é tão gostosa a sensação que vale super a pena. Então, vai mexendo tranquilamente. Cansou, muda de braço. Eu tenho tendinite e faço isso, imagina. Então, tem que trocar de braço, é lógico. É ficando cada vez mais pesado. Mexe até perder todo o brilho, como eu tô mostrando, ou até ficar mais seco que isso. Eu só aguento até aqui. Tá bem pesada a massa, até não querer cair da colher. Quando começa a não querer cair da colher, é o ponto. Nossa, a bacia trincou ali, sentiu um tec. Aí, vamos mudar de bacia. Ainda bem que eu percebi. Já pensou se eu colocar água quente? Então, quando a gente tá fazendo, apesar de ser uma terapia, tem que tá de ouvido em pé. Então, coloquei tudo e vamos jogar água quente pra lavar essa bacia, pra não desperdiçar os restinhos que ficaram grudados, deixando pra cima a parte que trincou. Um trinco bem pequenininho. Mas, é claro, que se você coloca água, já viu. Começa a vazar e fazer sujeira em tudo. Então, já é a hora de pôr água quente mesmo. Dois litros de água fervendo. Pode pôr até quatro. Enquanto eu fiz isso, a massa ficou bem dura e ressecada. Então, dou uma separadinha pra começar a mexer. Mexe com jeitinho, com rapidez, com cuidado. E vamos lá. Nossa, ficou tudo grudado na colher também. Vou mexer, mas já peguei o fuê. Coloco o restinho de água quente. Eu tinha esquecido de pôr. Então, vamos mexer muito. Nessa parte de mexer, quando tá empelotado, o fuê é melhor, porque a agitação é maior do que com uma colher ou espátula. Então, mexe bastante até dissolver e ficar bem dissolvido. Não vai ficar transparente nesse momento, porque está muito concentrado. Era um litro e meio, é uma massa grande. Então, vai mexendo. Enquanto tiver pelotinha, não pode parar de mexer. Ainda tem pelotinha no fundo, continue mexendo. É muito importante mexer muito quando põe água quente. Mas muito mesmo, de 10 a 15 minutos, pra ter certeza que as coisas não vão sair do controle. 150 ml de água sanitária, agora que já tá bem misturadinho. Ela ajuda a tirar o cheiro do sabão, quer dizer, do óleo usado, porque é óleo de fritura, fritei quibe, fritei tiquenitos. Então, água sanitária é pra isso. E também dá uma clareada, mas o mais importante pra mim é tirar o cheiro. Despejo tudo nos 7 litros de água que tava lá no galão grande e vamos mexer. Quanto mais rápido você mexer, melhor. Pode acontecer de demorar um pouquinho e talhar também. Sabão líquido tem que ter toda a rapidez e mexer muito mesmo. Bom, quem faz é porque gosta, né? E se você está curtindo, não se esqueça do joinha. Mexe, mexe, mexe bastante. Quando fica bem misturado, fica bem pesado, não tem nem transparência. E aí eu adiciono já o bicarbonato 100 gramas, dissolvido nos 2 litros de água. Colocou o ingrediente, mexe bastante. Nunca adicione um e um monte ao mesmo tempo em sabão líquido, principalmente. Coloquei mais água. A capacidade desse recipiente que eu tô usando, deste balde grande, galão com tampa, é de 20 a 25 litros, aproximadamente. Eu deixo sempre nessa parte uns 20 litros, pra poder mexer bastante. A espuma branca já se forma, porque está bem líquido. Mas eu não vou colocar mais água, é só até aí que eu vou fazer. Vou tampar agora, ele vai ficar descansando. Quanto tempo? Bom, como eu vou fazer a técnica do descanso, que dá um excelente sabão, é por uma semana. Olha como fica quando tá frio à noite. Já começa a querer congelar, empelotar. Aqui tá bem fria as madrugadas. Então, isso acontece. Passada essa semana, então, olha como que tá. Mostrando pra vocês, sabão fica congelado dentro da garrafa. Aquele que não teve nenhum tenso ativo, nenhum produto pra ajudar. Só esse que continua líquido, porque teve amida. Então, quando você coloca amida, ele se mantém. Agora sim, vamos começar a técnica do álcool. Como eu disse, olha o sabão. Congelou também. Por quê? Tá muito frio à madrugada. Então, vamos primeiro colocar um pouco de água quente. Quando ele está assim, só por causa do frio, você coloca água quente, ele se dissolve rapidamente. Então, não é resíduo, não é porque ele tá com coisas no meio. Não, é só por causa do frio. Colocou um pouquinho de água quente. Vou colocar o restinho, os dois litros de água quente. Aí, ele vai perder todas essas pelotas brancas que tinham se formado. Então, mexe até ficar bem dissolvido pra não judiar do seu mixer. Nossa, mas continua não transparente. É, continua, porque ele tá bem concentrado. Vamos fazer a técnica do álcool com um litro de álcool. Eu tô usando o 92, mas pode ser o 70. Eu compro em galão e separo em partes menores pra ir usando. Pode utilizar até um litro e 400, nesse caso. Mais um litro, um litro de 200, de um álcool bom, de boa qualidade, já é suficiente. Dou uma mexida primeiro com o meu cabo de vassoura, né? E agora sim eu vou com o mixer. É muita coisa pra mixer? É. Por isso eu bato. A hora que eu vejo que tá ficando morninho, querendo esquentar, eu paro um pouquinho. Mais do que eu tô mostrando, tá gente? É sempre uns cinco minutos em cada fase. E volto a mexer com o cabo de vassoura. Tem que mexer muito pra que haja aquela separação da parte residual com a parte líquida. Por que que se faz a técnica do álcool? A técnica do álcool, quem descobriu foi Márcia Barbosa, a saboeira, youtuber. E ele realmente dá uma qualidade. Você não fica com aquele problema depois de ficar resíduo no final dos recipientes que você guarda o seu sabão líquido. Você vai separar ele agora, na próxima fase, e depois não separa mais. Então, mexe muito. Observe que vai mudando a cor. Já vai ficando mais transparente. Estava bem fosco. Então, mexe bastante. Vou alternando o tempo todo com o mixer e com a mão, com o cabo de vassoura. Até ficar assim, ó. Praticamente transparente. Não tá assim cristal, mas está transparente. Mexeu bastante. Aí, você vai novamente descansar. Se você trabalha fora, quanto mais tempo ele ficar parado, melhor, tá? 50 gramas cada de bórax e barrilho. Eu já pesei pra agora engrossar a parte que fica. Fica bem fina. Olha que legal. Vai formar uma capa bem grossa. Mas, bem grossa mesmo. Parecendo uma maria mole e pronta. E você tira tudo isto. Às vezes, não fica nenhum resíduo no meio. Nesse caso, não sei se é porque tá frio. Ficou. O que eu vou fazer? Vou coar. Ou você coa com um paninho. O voal é maravilhoso. Mas, eu não tenho. Eu tenho esse filtro permanente que também é muito fininho. Parecendo o voal. Então, eu vou coando de um recipiente pro outro. Eu sempre tenho dois pra guardar sabões. Dá uma batidinha. Não mexe muito com a colher pra não cair os resíduos dentro do seu sabão líquido. Por isso que eu coloco bem no cantinho, olha. Pra jarra acabar não tendo muito contato e não deixar cair. Quando você ver que não tá querendo vazar muito, vai lá no tanque e lava o seu filtro. Lavou e volta. Faça isso quantas vezes for necessário. Até acabar todo o líquido de sabão. Bom, já acabei. Esse é o último restinho. Parece que tá vendo ainda algumas tenhas no meio, como eu disse. Às vezes acaba caindo mesmo do recipiente que você pegou do caneco da jarra. Mas, é normal. Acabou tudo. E ficou assim, ó. Bem transparente. Já tô mostrando com outra jarrinha. Mas, fica lindo, lindo, lindo. Esta parte eu não jogo fora. Eu dissolvo, lavo banheiro, lavo chão. Põe roupa de molho. E assim, vamos indo. Vou dissolver com água morna a barrilha. Você pode pôr só sal. Sal dissolvido, se você não tem barrilha, nem bórax. Agora, será o bórax que eu tô dissolvendo. E vou fazer o mesmo com a barrilha. Dissolve bem, porque eles são de difícil dissolução. E na água fria, muito mais. Então, tem que ser na água morna pra quente. E vai colocando aos poucos, pra deixar o nosso sabão líquido mais potente. Pra que serve bórax e barrilha? Eles ajudam na limpeza. São ótimos desengordurantes. Tira manchas. Manchas normais. Como sabão bom, potente. E você pode utilizar em qualquer produto de limpeza. Pode ser na pia, de banheiro, de chão. Com o produto que você quiser. Só não pode a junção dos dois para sabonete. Mas sabonete também não se usa o óleo usado, não é? Então, mexe. Olha a espuma que vai formando. É maravilhoso na limpeza esses dois produtos. Mas já sabe, não tem. Coloque apenas um pouco de sal dissolvido. Também é ótimo para limpeza. Agora é a barrilha. Também em água morna. E ela é mais difícil ainda de dissolver do que o bórax. Então, mexe muito. Viu que está quase tudo transparente? Aí você coloca. Porque o sabão está frio. Eles que estão quentes. Aí mexe. Tem que mexer muito cada vez que você adiciona algum ingrediente. Esse sabão é maravilhoso. É bom ter uma base, que é um sabão base. Para quando você vai precisando dos produtos de casa. Aí você vai, se quiser, adiciona outros produtos. Para se transformar em um detergente. Em um sabão de limpeza. E se não quiser, pode usar assim mesmo. Fica lindo de morrer, não é? Em local quente, é assim que ele se mantém. Aqui onde eu estou, às vezes acontece de congelar. Como aquela garrafa que eu mostrei lá no início. Acontece. Vou guardar sempre uma amostra. Em um vidro, um frasco transparente. E etiquetar por a data para eu saber quanto tempo. Olha a transparência, gente. Eu adoro a técnica do álcool. É demorada? É. Dá trabalho? Dá. Mas é óleo usado. Não estamos comprando óleo. E olha a espuma. Só da jarrinha que eu estava pegando para coar. Muito espumante. Apesar de estar fino ainda. Mas para quem gosta mais grosso, pode adicionar tensoativos, solução de sal ou outros produtos. Até o próximo e tchau, tchau.